Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre noções de informática, os conceitos básicos de informática, componentes funcionais de um computador ou hardware. Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos para a matéria? Bom, antes de falar da matéria, eu gostaria de dizer que este vídeo eu dividi em duas partes, para ele não ficar muito longo, ok? Então vamos lá. Conceitos básicos de informática. Antes de começar o conteúdo, gostaria de dizer que esta postagem teve uma atualização baseada em questões de concurso de 2019. Ou seja, estude todo o conteúdo, porque boa parte deles estão sendo pedidas atualmente. Fiz uma postagem com várias questões de concurso de 2019, que lhe ajudarão a fixar o conteúdo. O nome da postagem é Noções de Hardware, Questão de Concurso 2019. Esse link vai estar também nas descrições abaixo do vídeo. Então vamos lá. Hardware Hardware é a parte física do computador. É tudo que pode ser tocado com as mãos. É o gabinete, as placas de memória, placa-mãe, processador, o monitor, o teclado, o mouse e etc. Quando você vai adquirir um computador, você pensa na configuração dele. Ou seja, tudo que está dentro do gabinete dele, como o processador, o HD, a memória ou a placa-mãe. Quando você pensa nas peças que se conectam nele, externamente no gabinete, estamos falando dos periféricos que são os dispositivos que permitem ao usuário se comunicar com o computador. Esses dispositivos podem ser de entrada, de saída ou de entrada e saída ao mesmo tempo. Dispositivos de entrada São aqueles que enviam informações para o computador, como o teclado, o mouse, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, mesa gráfica e caneta ótica. Dispositivos de entrada Dispositivos de saída São aqueles que recebem informações do computador, como monitor de vídeo, impressoras, caixa de som, sensores de movimento, sensores de temperatura, etc. Óculos para a realidade virtual e plotter Dispositivos de entrada Dispositivos de entrada e saída São aqueles que enviam e recebem informações para ou do computador, como o modem, drive de disquete, unidade de CD DVD-1 e disco rígido. Dispositivos de armazenamento de dados São hardware que você utiliza para guardar dados para poder ver depois Temos três tipos de dispositivos de armazenamento de dados Temos por meio magnético, que é o disco rígido e disquete Por meio óticos, que é o CD, o DVD e o Blu-ray Que tem as seguintes capacidades O CD 700 MB O DVD 4.7 GB E os DVD dual layers São aqueles DVD que tem dupla camada de 8.5 GB Temos o Blu-ray Também conhecido como BD Foi desenvolvido para armazenamento de alta densidade Para suportar vídeos e áudios de alta definição Sua capacidade varia De 25 GB, que é uma camada simples A 50 GB, que são as de camada dupla Temos por meios eletrônicos, que são SSDs Ou chips, que é o cartão de memória e pendrive O SSD, o Solid State Drive Seria a evolução do HD Pois além de ser mais rápido É mais resistente por não ter partes mecânicas Utiliza a memória flash Memória flash É um armazenamento não volátil Que pode ser eletricamente apagado E reprogramado E não tem necessidade de fonte de alimentação Costuma ser pedido em concursos públicos Uma comparação entre o HD e o SSD Então fiz uma tabela comparativa Significado O HD ou HDD significa Hard Disk Drive SSD, Solid State Drive A capacidade de armazenamento O HD tem uma capacidade maior que o SSD A rotação, o HD de 5.400 a 7.200 rotações por minuto O SSD não tem Resistência física O HD tem uma resistência bem menor do que o SSD A vida útil O HD tem uma vida útil maior A parte interna O HD ou HDD tem um disco magnético e peças mecânicas Já o SSD não tem partes móveis e circuitos integrados Barulho O HD faz muito mais barulho do que o SSD A volatilidade Os dois não voláteis Tamanho físico O HD é maior do que o SSD Geração de calor e energia O HD gera mais calor e energia do que o SSD Funcionamento da memória No caso o HD, disco magnético E já o SSD é eletrônico Que é uma memória flash O preço O HD tem um preço bem menor do que o SSD Equivalências de capacidade de armazenamento 1 byte Significa 8 bits 1 kilobytes 1024 bytes 1 megabytes 1024 kb 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabyte 1 pentabyte 1024 terabyte 1 hexabyte Equivale a 1024 pentabyte Um zettabyte 1 zettabyte 1 zettabyte Equivale a 1024 hexabyte 1 iota bait Equivalente a 1024 zettabyte Bom, esse vídeo nós vamos ficando por aqui e espero que você veja o próximo, que começaremos a falar no próximo vídeo sobre os tipos de portas USB. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo! Tchau!